Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma capa de banquinho ou banqueta, bem fácil de fazer e ainda decora o nosso banquinho. Se ele não tiver muito bonitinho, você coloca uma capinha, dá uma pinturinha, ele fica jóia. Eu espero que vocês gostem desta aula, participem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito e não esqueçam, dá o nosso joinha, que isso é muito importante para o canal. Aqui embaixo do vídeo tem um link que vai direto para o meu curso, se você tem interesse em aprender crochê comigo ou entre lá para você conhecer o curso. Aqui embaixo nos comentários tem todas as redes sociais, participe do nosso grupo no Facebook. Quando você entrar no meu blog, não esqueça, clica lá em seguir, que lá eu quero ver a fotinho de vocês. A lista de materiais vai estar toda aqui na descrição do vídeo. É bem simples e você pode usar também o material que você tiver em casa. Vamos aprender? Para iniciar esse trabalho, nós vamos começar fazendo um anel mágico, tá? Deixar sempre uma pontinha sobrando assim, enrolar nos dedos. Tá? Agora, nós vamos introduzir a agulha e vamos puxar aqui uma argolinha aqui por dentro desse anel. Tá? Agora, eu seguro aqui e puxo a linha por dentro. Deu. Já ficou firme. Essa linha fica sobrando e ficamos com essa argolinha desta forma. Aqui, vamos fazer três correntinhas. Vamos laçar a agulha, vamos vir aqui dentro e vamos puxar a nossa linha até a altura da correntinha. Vamos fazer novamente e mais uma vez. Então, aqui a gente puxou essa linha três vezes, porque a gente tem a correntinha que vai contar como uma vez. E agora, eu fecho o pontinho. Fechei todos juntos. Agora, mais uma correntinha, laço a agulha. Vou dar uma diminuída aqui pra ficar mais fácil. Venho aqui dentro novamente, puxo a minha linha até a altura aqui dos pontos. Dos pontos anteriores que eu já fiz. Duas vezes. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Então, vou fazer esse processo quatro vezes. Tá? Fechei os pontos juntos. Mais uma correntinha. Agora, laço a agulha, venho novamente. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Tiro a agulha aqui por dentro de todos. Faço um pontinho pra segurar os pontos e mais uma correntinha. Laço a agulha, venho aqui dentro de novo. Faço uma vez. Duas. Três. Quatro. Agora, tiro todos da agulha. Faço um pontinho. E agora, mais uma correntinha. Então, já fiz. Um, dois, três, quatro. Tá? Agora, eu vou fazer mais quatro vezes a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Vou fazer aqui pra vocês relembrar. Sempre aqui, ó. Fecha os pontinhos todos juntos e faz mais uma correntinha. Agora, vamos puxar essa linha sempre com laçada, tá? Por quatro vezes. Agora, eu seguro todos, tiro todos da agulha e faço um pontinho aqui que ele vai segurar todos esses pontinhos. Agora, uma correntinha. E volto novamente aqui dentro. Sempre quatro vezes. Se ver que tá ficando ruim de fazer, vai diminuindo, ó. Fica mais fácil. Agora, eu tiro todos da agulha e fecho. Agora, uma correntinha. Tá? Fizemos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou completar os oito e já voltamos. Tá? Já fiz os oito pontos puff. Agora, eu vou aqui nessa terceira correntinha aqui, daquela primeira que nós fizemos, pra iniciar. E vou fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Tá? Vou puxar o fio só pra não sair do lugar. E essa parte que sobrou, aqui, esse fiozinho que ficou sobrando, nós vamos puxar ele pra fechar bem aqui no meio. Feche o máximo que você puder. Agora, eu vou cortar esse fio pra ele não ficar atrapalhando, mas ele tem que ficar aqui sobrando, porque depois eu vou arrematar. Só não vou deixar tão grande. Tá? Vou encolher minha laçada aqui novamente. E agora, vai ser desta forma. Eu vou caminhar até o próximo espaço, aqui tem um pontinho puff. Eu vou caminhar até o próximo espacinho, esse espacinho entre um e o outro. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir com três correntinhas. Laço a agulha e puxo a linha até a altura da correntinha por três vezes. Uma vez, laço novamente, duas, três. Agora, eu tiro todos da agulha e faço um pontinho aqui em cima. Faço mais uma correntinha. Vou fazer esse mesmo processo, só que quatro vezes. Só no primeiro, que é três, porque já temos uma correntinha. Agora, aqui, uma vez, eu vou puxar a linha até a altura dos pontos. Pra ficar todos da mesma altura. Por quatro vezes. Agora, fecho aqui. Ficamos com dois pontos puff dentro do mesmo espaço. Então, eu fechei, vou fazer uma correntinha, vou para o próximo espacinho, e que é sempre entre um ponto e outro. E vou fazer mais um ponto puff. Cada ponto vai quatro puxadas de linha. Aqui, vai ser só um ponto puff. Então, vai ser dois, depois um, e depois dois, depois um. Isso toda essa carreira. Agora, aqui vai ser dois. Que o anterior foi um. Fecho esse ponto. Faço uma correntinha. E vou novamente fazer outro. Então, aqui eu fiz dois dentro do mesmo espaço. Aqui foi dois, no mesmo espaço. No próximo foi um. Neste foi dois. E agora, no próximo vai ser um. Então, vai ser sempre assim nessa carreira. Dois juntos. Dois pontos puff juntos no mesmo espaço. E no próximo, um ponto sozinho. E assim, fazendo toda a volta. Aqui vai ser um ponto puff. Tá? Agora, o próximo vai ser dois. Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui no final dessa carreira. Tá? Então, já fiz toda essa volta. Aqui foi dois, aqui um. Aqui, como já comecei com dois. Faço só mais uma correntinha. E aqui na terceira. Bem em cima aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo. Ficou desta forma. Então, agora, eu vou continuar fazendo. Aqui, aonde tem dois pontos puff. Vai ser dois pontos aqui dentro. Depois, aqui neste espaço vai ser só um. Aqui neste espaço, só um. Só aqui dentro, que vai ser dois. Então, pra você não se perder. Sempre que for dois juntos no mesmo espaço. Na próxima carreira, tem que ser dois aqui dentro. Nos demais espaços, vai ser sempre só um. Só onde chegar onde tem dois, novamente, que vai ser dois. E assim por diante. Cada carreira a mais que nós vamos fazer, vai aumentar os espacinhos de um ponto puff. Mas, aonde é dois, vai ficar sempre os mesmos. Eu vou caminhar até aqui dentro. Do próximo espaço. Como aqui tem dois no mesmo espaço. Então, aqui dentro eu vou fazer dois pontos puff. Três correntinhas, laço a agulha. Uma vez, duas vezes, três vezes. Como eu já falei, três, porque tem as correntinhas. Uma correntinha de separação. E agora, eu vou passar para quatro puxadas de linha. Ficou desta forma. Uma correntinha. Vou aqui nesse espaço. E faço mais um ponto puff. Uma correntinha. Um ponto puff. Agora, sim. Agora, eu vou ter que fazer dois, porque aqui tem dois no mesmo espaço. E mais um no mesmo espaço. Sempre com uma correntinha de separação, depois que fecha as pontinhas. Mais um ponto puff. Tá? Agora, no próximo espaço, vai ser um ponto puff. Tá? Uma correntinha de separação. Vou para esse próximo espaço. E aqui vai ser mais um ponto puff. Quatro puxadas de linha, sim. Agora, tiramos todas da agulha. Vamos fazer um pontinho para segurar os pontos. E mais uma correntinha. Sempre desta forma. Agora, aqui vai ser dois. Porque chegamos aqui, onde tem dois no mesmo espaço. Então, aqui a gente faz um ponto puff. Fecha ele. E mais uma correntinha. E mais um ponto puff no mesmo espaço. Então, é assim por diante. Sempre aonde for dois, vai se repetir dois. Encerrei mais essa volta. Então, daqui em diante, eu vou fazendo até chegar à circunferência total do meu banquinho, tá? Aqui, como é dois pontos puff, nós já caminhamos aqui pra dentro direto. E vamos fazer dois aqui dentro. Aqui um, aqui outro, aqui outro. E aqui onde é dois, dois pontos puff. Tá? Vai ser sempre essa sequência. Cada carreira a mais que nós fizer, vai aumentar os espacinhos de um ponto puff. Mas, aonde tem dois, vai ser sempre esses espacinhos aqui. Que é este, este, este e este aqui. É quatro espaços de pontos puff, tá? De que são com dois pontos juntos no mesmo espaço. Ok? Então, a sequência é sempre essa mesma. Então, agora, eu vou fazendo até chegar à circunferência do meu banquinho. Então, eu já fiz toda a circunferência do banquinho, tá? Agora, já está todo aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Cada pontinho deste é um ponto alto. Assim, ó. Eu vou caminhar aqui no meio. Sabe aqui onde a gente tirou todas as laçadinhas de uma vez só? Aqui fica um espacinho pra colocar a agulha, ó. Aqui no ponto puff, bem aqui no meinho do ponto puff, vamos fazer um ponto alto. Aqui nesse espacinho aqui, tem uma correntinha aqui. Então, vai ser um ponto alto. E aqui tem outro ponto pipoca. Então, vai ser um ponto alto aqui. Tá? Agora, aqui, sempre antes de um ponto puff, tem uma correntinha. Então, entre um ponto puff e outro, tem uma correntinha. Então, vai ter sempre um ponto alto aqui nesse meio, nesse espacinho. Agora, aqui no ponto puff, outro ponto alto. Aqui no intervalo, entre um ponto puff e outro, um ponto alto. Faço a laça agulha e aqui no ponto puff, outro ponto alto. Aqui no intervalo, um ponto alto. E no ponto puff, outro ponto alto. Aqui, ó. Bem em cima do ponto, tem um espacinho aqui pra colocar a agulha. Que é onde a gente juntou todos os pontinhos. Então, aqui vocês vão colocar um ponto alto. Então, cada ponto puff é um ponto alto. E no intervalo de um para o outro, vai outro ponto alto. Porque sempre no intervalinho, nós fizemos uma correntinha. Por isso que ali tem um ponto alto. E vamos fazendo assim toda a volta. Cada pontinho vai um ponto alto. Eu vou fazer toda essa carreira até chegar aqui nesse cantinho. Chegando aqui nesse canto, eu vou fazer no ponto puff mais um ponto alto. Aqui nesse espaço, mais um ponto alto. E aqui, mais um ponto alto. Então, aqui nos cantos, é sempre assim, ó. Um ponto alto no ponto puff, um no meio, outro no ponto puff. Depois, é a mesma coisa que o lado aqui, ó. Agora, aqui vai um ponto alto, aqui vai outro, aqui vai outro, e assim por diante. Até fazer toda a volta. Chegando aqui no final da carreira, vamos pegar aqui na terceira correntinha. Nessa primeira, as três correntinhas que nós iniciamos a carreira. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui, encerrou essa carreira. Vocês observem que com o ponto alto, toda a volta, já deu aquela viradinha, ó. Pra encaixar no banquinho, ó. Já virou as pontinhas aqui pra baixo, ok? Agora, pra ficar bem firme essa volta e não lacear, alargar... Eu vou fazer mais duas carreiras de pontos baixos, tá? Então, cada ponto, um ponto baixo. Ó, cada pontinho, um ponto baixo. Não precisa apertar muito, senão vai ficar muito repuxado. E depois, pode não ficar pequeno e não encaixar no banco, tá? Porque essa capa, a gente tem que fazer bem justinha. Se não fizer bem justinha, ela vai acabar ficando larga, cedendo no banco. Então, façam pontos baixos normal, assim, sem apertar muito, sem repuxar. Mas também não pode ficar fosso, tá? O ponto normalzinho. Bem firme. Então, agora, cada ponto, agora é assim, toda a volta, cada ponto alto vai ser um ponto baixo. Depois, mais uma carreira, tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda de pontos baixos e já volto pra finalizar essa carreira com vocês. Agora, aqui, chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo, tá? Eu vou fazer, não vou fazer contínuas, porque é só duas carreirinhas, tá? Então, agora, eu passo para o próximo ponto. Faço uma correntinha primeiro, passo para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou colocar um marcador nesse primeiro ponto, pra mim saber que aqui eu tenho que finalizar nesse ponto. Porque, como é ponto baixo, às vezes é complicado a gente se achar e acaba se perdendo, tá? Quando vê, já subiu por cima dos outros. Então, vou continuar fazendo, mas agora, a segunda carreira de pontos baixos. Agora, aqui, vou tirar esse marcador. E vou encerrar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Vou fazer mais uma, fiz uma correntinha, agora vou fazer mais uma só pra finalizar, ficar bem travado. Agora, esse fio, vocês observem, ó, que já ficou fechadinha a nossa capinha. Eu até ia colocar elástico nela aqui nas beiradinhas, mas acho que nem vai ser necessário. Também, vocês podem, se vocês precisar colocar alguma coisa, o elástico ou fazer um cordão de correntinha. Tá? Um cordão de correntinhas, e colocam aqui pela beiradinha, e daí, vocês ajustam no banquinho. Amarram, ajustam conforme necessitam, tá? Aqui também, onde a gente começou, a gente vai agora introduzir aqui por dentro dos pontos. Com esse aqui. Puxar aqui por dentro desses dois. Agora, sim. E agora, eu vou puxar aqui por dentro desses. Agora, aqui, vou pegar um fiozinho aqui, vou puxar aqui por dentro. E aqui, eu puxo esse fio por dentro dessa argolinha. Daqui, já vai ficar bem arrematado aqui por dentro, nem vai aparecer. Agora, aqui, puxo aqui por dentro novamente. E se tiver mais um fiozinho que dê pra puxar... Vamos puxar também. Deu. Agora, essa sobrinha, a gente corta. Não vai ter perigo de desmanchar, porque tá bem arrematado. Aqui na ponta também, a gente arrematou bem aqui. E a gente vai escondendo os fiozinhos aqui por dentro. Tá? Depois, a gente corta. Vamos escondendo mais um pedacinho que vocês queiram. Tá? E onde tiver fiozinho, a gente vai esconder. Tá bom? Agora, vocês verem como é que tá ficando, ó. Assim ficou a capa do banquinho. Tá? Já com essas beiradinhas, assim. Então, nós vamos encaixar assim, ó. Esse cantinho. Aqui onde tem os dois pontos juntos. Esse cantinho. Deixamos bem certinho. Tem que entrar bem justinha. Se caso não ficar bem justinha, aqui nessa carreira de pontos... Na última carreira de pontos baixos, você pode colocar um elástico. Ou uma cordinha pra amarrar. De uma correntinha de crochê. Um cordão de crochê. Um cordão de correntinhas, né? E assim ficou a capinha do nosso banco. Tá? Ficou bem fofo. Aqui dos lados ficou bem encaixadinho. Ó, vou virar pra vocês verem. Bem encaixadinho. Esse banquinho já tá velhinho. Vou dar mais uma pintura nele, que ele tá meio desbotadinho. Mas já ficou bem diferente. Então, se você tem um banquinho aí quadradinho, você pode fazer essa capinha. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e dar o nosso joinha. Isso nos ajuda muito. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!